Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar mais uma vez com vocês de acne na fase adulta só que agora sobre o meu segundo tratamento Querem saber sobre esse tratamento, se tá dando certo ou não? Vem comigo! Antes de eu falar pra vocês sobre esse tratamento deixa aquele curtir aqui, ó Inscreve-se no canal pra não perder mais nenhum vídeo pra ficar por dentro dos próximos vídeos Bem, gente, eu tô com essa cara aqui bonita só que não, meu cabelo, olha só, só Jesus, gente Bem, gente, pra quem não viu o primeiro vídeo de acne na fase adulta que eu falei um pouquinho sobre a minha acne quais seriam as causas e tal eu vou deixar o link aqui no box de informações e sugerido aqui no card Rafa, e aí? O segundo tratamento, o segundo dermatologista, deu certo? Gente, melhorou um pouco mas acabar com a acne ainda não, tá? Eu fui no outro dermatologista no dia seguinte que eu tinha gravado o vídeo de acne na fase adulta na sexta-feira, e o vídeo foi ao ar na quinta eu fui na sexta, dia 19 de maio tinha um mês que eu tinha feito o outro tratamento com a minha dermatologista fui, e aí expliquei tudo pra ele de novo, passei mais informações que eu tinha lembrado que eu não tinha passado pra outro dermatologista e ele concluiu que foi o meu problema hormonal, né, com o ovário policístico que altera o hormonal da pessoa minha dieta à base de proteína, whey protein, tudo muito leite, muito queijo e os suplementos que eu tomei, os suplementos que eu tomei pra crescer e pra queda de cabelo tudo isso juntou e causou a crise de acne, né e aí tá, ele me explicou que a minha pele é propensa a ter mais cravinhos do que acne, enfim e aí o que que ele me passou? mais um ciclo de antibiótico aumentando uma dose, uma caixa tá, então eu fui, saí já de lá comprando mais 4 caixas de azitromicina então eu finalizo o tratamento com, finalizo não, né gente esse ciclo de tratamento com 7 caixas, né, foi 3 que a minha dermatologista passou mais 4 que esse dermatologista passou e ele me passou o Adacne Clean que é um antibiótico pra passar de, né, externo passar todo dia à noite e agora, antes de falar do tratamento eu vou mostrar como a minha pele tá hoje viram, né, não tá nada boa ainda eu não sei, gente, eu ansiosa com isso, eu passei, voltei a comer algumas besteiras chocolate, hambúrguer, batata frita porque quando a gente não tá bem de um lado, a gente desconta eu, pelo menos, eu desconto se eu tô feliz, eu como se eu tô triste, eu como se eu tô ansiosa, eu desconto na comida então, tipo, eu sei que eu também tenho que melhorar a minha alimentação bastante coisa de vitamina C, né, pra ver se a pele também melhora bastante água, tá, eu já tô ciente que eu vou ter que mudar isso vou ter que tratar a minha ansiedade de outro jeito né, e aí, gente, não deu certo ainda esse tratamento então, amanhã eu vou nesse dermatologista e vou falar com ele mas, eu já voltei na minha dermatologista dia 7 de junho eu tive consulta com a dermatologista porque eu sou muito ansiosa eu falei assim, gente, tô indo em dois dermatologistas um vai ter que dar jeito na cara dos 31 anos da pessoa eu quero a minha cara limpa de volta eu não quero ter cara de adolescente, gente eu não quero ter cara cheia de marca de espinha um dos dois vai ter que dar jeito e aí eu voltei nela ela me passou um antibiótico mais um gel manipulado pra passar a noite e me passou um antibiótico que eu não comprei por quê? eu decidi vou terminar o tratamento do outro dermatologista vou nele que vou nele amanhã e o último antibiótico termina na quinta e vou decidir qual tratamento eu vou seguir se eu vou seguir o da minha dermatologista ou se eu vou seguir o desse dermatologista mas por quê, Rafa? gente, a minha dermatologista é pelo plano e esse não esse eu pago a consulta e tenho direito a uma revisão então eu vou decidir qual melhor vai ser pra mim e vou ter que ter paciência pra esperar o resultado bem, como eu fui nela dia 7 de junho eu não mandei fazer ainda o gel manipulado o ácido manipulado são vários ácidos, várias combinações a única coisa que eu comprei que ela me passou foi um complemento desse tratamento que eu já estou fazendo que foi o Azelan que é um ácido azilaico esse aqui, que eu nem sei onde está a caixinha mas é essa aqui e aí ela pediu pra passar duas vezes ao dia é acordar, lavar o rosto passar ele e passar o protetor no meio do dia, tirar o protetor lavar o rosto, passar ele e passar o protetor de novo e à noite é o mesmo cuidado que eu já tenho então, estou fazendo isso e ainda não estou vendo o resultado vocês viram meu rosto, como é que está e aí amanhã eu vou nele e daqui a 30 dias eu volto pra mostrar meu rosto pra vocês ah, lembrando que eu estou tomando o Selene tá, o Selene é um anticoncepcional que é a mesma coisa que o de Clean que é a mesma coisa que o de Anne só muda o fabricante, tá gente então são os anticoncepcionais receitados pra quem tem problema hormonal é ovário policisco pra tratar o ovário policisco e eu voltei a tomar ele porque eu já tomava ele antes quando eu fui diagnosticada pela primeira vez com o ovário policisco a ginecologista passou ele e aí eu tomei ele por bastante tempo os ovários diminuíram, sumiram e agora voltaram e já deve ter voltado vou falar pra vocês a mexer no meu hormonal desde o meado do ano porque vira e mexe aparecia espinhas aqui só que como eu não sabia eu nem dava atenção e aí agora que eu estou pesquisando fui saber que era o hormonal as espinhas aqui no queixo e na mandíbula 30 dias eu volto com mais um acne na fase adulta pra mostrar pra vocês como tá o resultado do terceiro tratamento é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou desse vídeo não esquece mais uma vez deixa aquele curtir aqui pra mim inscreve-se no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau